Olá pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Dinossauro Animal! E olha aqui pessoal! Está acontecendo uma festa dos animais na lama! É, mas tem um probleminha! Eles acabaram ficando atolados! Então vamos desatolar esses animais! Besouro! Porco! Urso Pardo Tegre Morcego Elande Zebra Cachorro Tubarão Girafa Cavalo Rinoceronte Aranha Aranha Camelo Camelo Vaca Vaca Vasco Seri Ouro Pudro! Cobra! Urso Panda! Ipobótamo! Elefante! 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 Bode! Bode! Guepardo! E o último é o cabalo! Prontinho pessoal! Desatolamos todos os animais! Então é isso! Espero vocês no próximo vídeo! Tchau, tchau!